Edilson tem cinco filhos e mora com a esposa neste barraco na favela Cidade de Deus. A sexta filha vai chegar em breve. Desempregado, ele agora tira o sustento recolhendo materiais recicláveis no lixão e conta que o enxoval da caçula eram apenas algumas peças de roupas. Mas agora acaba de ser reforçado com coisas necessárias que ela ainda não tinha. Banheira minha não tinha banheiro, o carrinho também não, né? Agora, graças a Deus, chegou, né? Bem-vindo, né? Já estava precisando, né? Vanessa, de 21 anos, já tem uma filha, a Kathleen. E o segundo filho, o Kelvin, deve chegar nos próximos dias. Apesar de estar grávida de quase nove meses, ainda não tinha nada para o enxoval do bebê. Ah, eu fiquei feliz, né? Porque não tinha nada. Durante um fim de semana, este grupo de voluntárias entregou uma dezena de enxovais na favela Cidade de Deus. A Diana mora no bairro ao lado, o Dom Antônio Barbosa, e é a responsável por cadastrar as mulheres grávidas que necessitam de doações. Chego em cada barraco, converso com a mãe, vejo realmente a necessidade, aí eu mando o cadastro para a Juliana, a Juliana que me envia o kit, aí eu venho e entrego pessoalmente. Juliana foi quem começou o projeto doando as roupas das filhas, e agora reúne doações dos amigos para poder ajudar famílias carentes. A gente arrecada via internet, a gente organiza as minhas amigas, pessoas conhecidas, amigas das amigas, para arrecadar doações de peças novas, peças usadas, fraldas, produtos de higiene. O projeto Bebê Feliz existe há um ano, e a idealizadora diz que mais mães da favela também poderiam receber ajuda, se novos voluntários decidissem juntar esforços. Aquela roupinha que está ali, que não serve mais no seu filho, que está encostada, aquela manta, aquele carrinho de bebê, que você não sabe o que fazer, ao invés de trocar, de vender, às vezes no móvel usado, uma coisa que não vai ter tanto valor, é você doar para uma pessoa que não tem nada, que está precisando, certamente tem um valor que é muito mais, às vezes, do que os 30, os 40, que você venderia aquele carrinho, aquele berço, aquilo, né? Aquilo vem para você de uma outra forma, vem num sentimento de que você está colaborando com o mundo, que você está fazendo um pouco para o outro, e é a mesma coisa que você fazer para você.